Eu tive este desafio para ir falar de O Rio como Horizonte. A ideia é o outro palco do Teatro Romano. A minha conferência, que era para ser no dia 16 de dezembro, chama-se Da Presença de Lisboa e do Tejo na literatura do século XX. Acontece que isso me fez pensar numa epígrafe do Berndon Brecht que diz assim Do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. E a faz-me perguntar, rio? Que rio? Margens? Que margens? Ora, o rio corresponde à grande literatura do século XX, a literatura com maiúscula. E as margens? As margens são povoadas por outras literaturas que florescem e talvez se tornem violentas, comprimindo a grande literatura. Que literaturas são essas? As menores? São as literaturas orais, populares, tradicionais? São as andotas, as adivinhas, os provérbios, os contos, as cantigas? Tudo matéria invisível para quem tem apenas o rio como horizonte. A grande literatura do século XX. Habitando as margens, há ainda outro tipo de texto menos consagrado, que é, e chegou a ser, mandado deitar por reis e por nobres. O reis, o rei, senhor Dom João, mandou deitar um pregão. Pregões, pois então. E agora vamos ouvir pregões ditos por gente do Cramol. O reis, o rei, senhor Dom João, mandou deitar um pregão. O reis, o rei, senhor Dom João, mandou deitar um pregão. O reis, o reis, o rei, senhor Dom João, mandou deitar um pregão. E agora vamos ouvir pregão. O reis, o rei, senhor Dom João, mandou deitar um pregão. Lançado por gente descalça Acho que as varinas eram autuadas Quando andavam descalças Punham nos cestos as chinelas Mal avistariam a polícia Ora bem, lançado por gente descalça Esses pregões circulavam nas ruas de Lisboa Ao vivo, mas vibrando na voz das mulheres e dos homens Dispostos em vender o seu produto Vamos escutar a Zinhala Belho Em Lisboa, num craft papel Um livro de 1968 E vou-vos dizer que estes pregões foram recolhidos e trabalhados Por uma historiadora, minha amiga, que é Isabel Nunes E que fez esta grande tarefa de recolher os textos e os pregões Diz o Azinhala Belho Os elétricos zigzagueiam Feiscando calhas Ante a estridência dos ditos dos ardinas Em laraxas com os passageiros São estes os primeiros cânticos da urbe Que se espraia ao longo do estuário do Tejo Os sinos também repicam Ouvem-se os da Sé, de São Roque, de Graça, da Estrela Depois são os gritos das floristas Os brados dos mulheres da fruta Os apitos dos amolates oiros As galinheiras Por tudo e por nada A gente de Lisboa grita, a brava, a pita e canta É o seu desabafo A sua moda A sua evasão A pregoar é para a cidade uma moda de cantar E por tal Arranja estilos, escalas e tons De que se pode recolher uma rapesódia Há pregões que formam uma melodia completa É Guilherme Felgueiras quem refere estes anúncios cantados Como forma primitiva de publicidade Com a sedentarização do comércio ambulante E a intensificação do ruído ambiente Os anúncios são hoje captados pela componente visual E já não tanto pela auditiva Letré e Lineon chamam a atenção do eventual cliente Sem recorrer ao som como elemento motivador Excetuam-se ainda mercados e feiras Onde se apela diretamente ao freguês O advento da imprensa fez com que o pregão Fosse cada vez menos utilizado Sobrevivendo apenas o pregão gritado E não o cantado Segundo Luís Chaves Lindamente posto em entuação Alguns exemplos de pregão gritado Sem escola nem canto Diz Luís Chaves Os das vendedeiras de peixe Que não cantam Não sabem cantar a correr pelas ruas É a pressa que não as deixa musicar os pregões E temos as varinas Ó varinas que perderam o ó inicial Vieram de óvar Eram mulheres de varinos E vieram no início do século XIX Para os ajudar na faina do mar Conta Rui Lagartini E temos agora o cramol Vendendo peixe As cramolas Feitas varinas BINOPES A sardinha é prática e não mata freguesa Olha a sardinha linda E o freguesa Vai ter que eu mais te entrego abaixo Essa é a sardinha que anda para mim Peixe o esquema de sua freguesa Ainda cá, meu querido Ainda cá, seu braço e do lado Francisco Câncio Em 100 anos de pitoresco Uma obra de 1940 Escreve assim Logo de manhã cedo Grupos de varinas Ostentando ainda o colorido do seu vestuário Largavam ao lar da manhã E aos ecos das ruas Os seus pregões Gritados e cantantes E continua As varinas Logo de manhã cedo Ainda o sol mal topejava Os folhados de Lisboa Calcorreavam as ruas Na oferta da sua mercadoria Em 1943 Diz Guilherme Felgueiras De setembro a abril Ouve-se À boquinha da noite Na meia tinta Crepuscular Lilás e ouro Em que a luz Gradualmente esmorece A voz forte Do vendedor de mexilhão Apregoando Outro cronista Ferreira de Andrade Escreve em que Diferente és Lisboa Crónicas Alfacinhas Obra de 1968 Para os lados do Tejo Ao longo da Ribeira Uma mutação de cenário Atraía-se sempre Como hoje ainda A curiosidade do Lisboeta E do mais interessado Dos visitantes É a gente da Beira Mar Uma paragem Professor de Física Da Universidade de Corimbra Do Centro de Física Computacional Carlos Fiulhais E agora é muito conhecido da televisão Descreve uma cena Em que Einstein Terá vivido A quando de uma escala em Lisboa A 11 de Março De 1925 O que mais impressionou Einstein Na sua passagem Por solo português Depois de ter visitado O Castelo de São Jorge E o Mosteiro dos Jerónimos Foram as varinas Eis as palavras telegráficas Do cientista De origem alemã Vendedora de peixe Fotografada Com um cesto de peixe À cabeça Continua Fiulhais Falando mais tarde No Rio de Janeiro Onde estava o almirante Gaco Coutinho Para o escutar Escutar o Einstein Num jantar No Copacabana Palace Hotel Afirmou o autor Da relatividade São mulheres De uma elegância Que me fez parar Muitas vezes Para admirá-las No grupo em que estava Fotografámos-las E pusemos na nossa mesa De refeição A bordo Os retratos Cita-se também O Stuart Carvalhais Que foi casado Com uma Fausta Moreira Varina Vendedora de peixe E para quem Desenhou a 1 de novembro De 1928 Para a revista Sempre Fixe Duas varinas De Lisboa Com cesto De peixe À cabeça Companheiras Inseparáveis Um peixão Companheiro Inseparável Do peixe Vamos agora Parar E começar Com a leitura De textos De autores Sobre As varinas Autores Da grande literatura Essa de Queiroz Lisboa Respeita A limpeza Mas adora A lama Colisão Lisboa Cidade inspirada Corta Magnificamente O embaraço Lavando-se No lodo Do tejo Nas nossas Ruas Ao anoitecer Há tal Soturnidade Há tal Melancolia Que as sombras O bulício O tejo A marzia Despertam Um desejo Absurdo De sofrer Vazam-se Os arsenais E as oficinas Reluz Viscoso O rio Apressam-se As obreiras E num cardume Negro Herculeas Galhofeiras Correndo com firmeza Assomam as varinas Vêm sacudindo As ancas Opulentas Seus troncos Varunis Recordam-me Pilastras E algumas À cabeça Embalam nas canastras Os filhos Que depois Naufragam Nas tormentas Descalças Nas descargas De carvão Desde manhã Banheiro Pequeno berço Do povo E navegando A idade Foi chegando O cabelo Branqueando Mas o tejo É sempre novo Lebrina Usa chinela Tem movimento Tem movimento De gata Na canastra A carabela Do coração Do coração A fragata Na canastra A carabela Do coração A fragata Em rito Corro O jantar Gaivadas Vem a impulsar Quando o vento Levo ao mar Quando o vento Levo ao mar Levo ao mar Ao mar Levo ao mar Levo ao mar Levo ao mar Com o sas O vestido Tem alguês Na caba E nas banhas Levo ao mar Levo ao mar Levo ao mar E nas banhas Levo ao mar No motor de uma pereira Vem de sonho e marcia Tempestão e desabroa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Obviamente que estes textos São extratos dos textos E agora temos do Ari dos Santos Outro texto Que é letra e música do Ari dos Santos E do Paulo de Carvalho Lisboa menina e moça Menina da luz que meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Varina Pregão que me traz à porta Tornura Cidade a ponte luz bordada Toalha à beira mar estendida Lisboa menina e moça Amada Cidade mulher da minha vida Lisboa menina e moça Menina Da luz que meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Varina Pregão que me traz à porta Tornura E depois tem o Fausto Um poema que é O barco vai de saída Que diz assim O barco vai de saída Adeus, ó Caises de Alfama Se agora vou de partida Leve-te comigo, ó Canaverde Lembra-te de mim, ó meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura Para lá do Equador Ah, mas que ingrata aventura Bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas Ai, quebra-mar Com tantos perigos Ai, minha vida Com tantos medos e sobressaltos Que eu já vou aos saltos Que eu já vou de fugida E chegamos finalmente A Jean-Yves Lut A um livro que se chama Lisboa na Cidade Negra Que é um livro Que Escrito por um etnólogo Escritor Francês Que calcura A capital portuguesa Lisboa À procura da história Oculta da presença Da imigração africana E diz assim A obra é de 2002-2003 Passa um amulador De facas e navalhas A empurrar a sua pequena Oficina ambulante E a anunciar Amulador Facas e tesouras Noutra Mais adiante Diz O prato do dia Uma boa dose De jaquenzinhos Minúsculos Carapaus Trazidos ainda Vivos Pela peixeira A quem a casa é fial E servidos fritos Este peixe Vem do tejo Nem pensar O rio está muito poluído Vem diretamente De peniche Para chegar à praça Do município Opto Por ir Pela rua Do arsenal Porque dela Se desprende O intenso Cheiro a Portugal É a rua Dos vendedores De bacalhau Peixe salgado Em barricas Celhas Ou caixotes O vendedor De cautelas Aprego à sorte Quem se habilita A sorte é grande É o 1572 Anda amanhã À roda As mulheres Apregoam Em voz roca Roupa E tecidos À escolha Do freguês Diante Da estação Do rocio Duas matronas Lançam Gritos Tridentes Apregoando E agitando Perugas Estandardes Patéticos Mais adiante Mulheres Que segundo Jean Nivelud Enfeitam A cidade Peixeiras Modelos Portugueses Vendedoras Ambulantes Nacionais Varinas Imortalizadas Esculpidas Cerâmicas De dimensões Maiores Que as reais Dominam O cais Da estação E os passageiros Com os cestes À cabeça Seios Erectos Saias Vidradas Coladas À barriga E entaladas Na brilha Lá estão Elas Deuses Deuses Da fecundidade Vénus Das ruas A quem Almada Negreiros Poderia ter dedicado Este epigrama As mulheres De Portugal São as únicas Que sabem Fazer Portugueses Continua Lude Gosto De citar Almada Negreiros Eu também Gosto Muito E cita Temos Todos Os rios Que precisamos O Tejo É o maior Deles Nasceu Em Espanha Como os outros Mas não Quis lá Ficar Mais adiante Cita Almada Negreiros De novo E eu vou Relembrar Os painéis Da Alcântara E diz assim Temos Vendedeiras De peixes Que avançam Pelas ruas Como os barcos No mar Têm Um gosto A sal Nos seus cestos Levam o mar Casam Com marinheiros Que têm Cabeças De oceano E calças Azul marinho Ao fim De uma dezena De anos Surge Uma dezena De marujinhos Depois Depois de uma pausa Cito Celina Pereira Gosto De tudo Que fica À vara D'água Em Belém Começo O sonho De evasão Portuguesa De onde Eu venho É aí Que o Tejo Encontra o mar E mais Além Cabo Verde Continua A ser O meu Horizonte Celina Pereira Uma grande Cabo Verdeana No horizonte Temos agora Lisboa No século XIX Recuemos Porque o presente Também pode ser o passado As casas Têm Comodidades Acho muito engraçado Que o Jean Nivelud Use exatamente O presente Para falar do passado Existe apenas Uma sala Ou um armário Onde está colocado Um grande Recipiente De barro Que recebe Note bem O eufemismo As contribuições Familiares Da semana Quando está cheio Há duas soluções Despejar As matérias Fecais Na rua Depois das dez Da noite Por vezes Sobre a cabeça Dos transiúdos Ou encarregar Uma negra Despejar O pote Longe Isto é Nas águas Douradas Do tejo Os dejetos Eram lançados Pela janela Ao grito De Água vai Estagnavam Nos passeios Até às primeiras Chuvas É na voz E pela voz Que os pergões Estes sinais Sonoros Passam De noite No escuro No nosso quarto Onde dormimos Acordamos muitas vezes Com o som Dos pergões É a voz Que suporta E antecede Toda a possibilidade De existência De um texto De este tipo Treinada ou não Ensinada por tradição Ou pelo saber Por experiência Procurado A voz aguenta Esta forma De proclamar E concede Autonomia Ao texto Que por ela E nela Existe Afinal As vozes Destes pregões Existem Apenas Para cumprir Uma determinada Função Para servir Um objetivo Muito específico Daí que se chama Poesia de circunstância Conforme a proposta De um ensaísta Pedrago Matkevich Por un poétique De l'évenement Para finalizar Eu diria Que nas margens Da grande literatura Com maiúsculas Os pregões Os pregões São também Sangue Que alimenta E permanecem Se não por escrito Pelo menos Em alguma margem Ou limite Da grande cidade Estamos aqui Hoje Junto ao castelo Outrora centro Poderíamos também Pensar no Rocio De margem E limite Da cidade Na época medieval Do lugar Onde os vendedores Que vinham De fora De portas Armavam Feira Para vender Os seus produtos O Rocio Passa a centro Se não a coração Da cidade Hoje Curiosamente Para os turistas Automobilistas Etc É a grande cidade Que o circunda E em redor dele Se organiza Recordemos A Ágora O grande Rocio grego Lugar de reunião Que em breve Se tornou Lugar de mercado O sítio Onde as pessoas Se encontravam Passou naturalmente A cenário Das ações De comprar E vender Consta que Sócrates Frequentava A Ágora Mas o comércio Que Sócrates Mais apreciava Era este Que também Mais nos interessa O da troca Das ideias Dos projetos Das grandes E das pequenas Descobertas Conversar Conversar Sobre o rio Como horizonte O outro palco Do teatro romano Vamos lá Do teatro romano Um Do teatro romano Se acostumbrar images Do teatro romano Do teatro romano Obrigado.